Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus 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 Eu sou filho de Deus